Estamos de volta com o programa da comunidade e agora eu vou conversar com você, são 11 horas e 23 minutos, eu vou conversar com você sobre o Avancar. Você que está aí do outro lado querendo saber como é que eu faço, o que é que eu faço, o que é o Avancar? O Avancar é um cartão de antecipação salarial, olha só que coisa boa. Você que tem o Avancar desbloqueado e ativo, pode usar todos os meses até 20% do seu salário antecipados. Não paga juros, é uma rede enorme credenciada com estabelecimentos comerciais. Sabia que você pode abastecer o carro, pode fazer as compras aí, o rancho da casa, pode ir à farmácia, tem até salão de beleza que aceita Avancar, não tem desculpa mais para não fazer aquela escova ou não fazer as unhas aí, porque não tem o dinheiro na hora. Não tem desculpa e você que é micro empresário, médio empresário, grande empresário, pode ter uma maquininha a Avancar no seu estabelecimento. E olha, eu vou te dizer uma coisa, viu? É mais barata do que as outras máquinas. E a maquininha do Avancar aceita todas as bandeiras. Aceita Mastercard, Credicard, Visa, então não perde tempo não. Você que é empresário, micro empresário, entra em contato com 0800 046 4620. E você que já tem o seu cartão, tanto funcionário público quanto colaborador de empresas privadas, também ligue agora e desbloqueie seu cartão. Fique atento, porque com a Avancar você só tem a ganhar. Amaral, é contigo. Obrigado, Marcinho. É 11 horas e 24 minutos. Você que está em casa, obrigado pela audiência. Neste momento, o programa da comunidade fala sobre o Censo Previdenciário, realizado pelo Fundo Único de Previdência da Prefeitura de Manaus, o Manaus Prev. Por isso, nós estamos recebendo aqui nos estúdios do Agora, o doutor Marcelo Magaldi, diretor-presidente da Manaus Prev. Seja bem-vindo. Bom dia, tudo bem? Bom dia, Amaral. É um prazer estar aqui com vocês para tratar de um assunto tão importante que é a Previdência Municipal. A satisfação é nossa. A gente gostaria que o senhor explicasse como vai funcionar esse recenseamento no que diz respeito aos servidores que fazem parte desse fundo. Ok. Em primeiro lugar, eu queria destacar a importância do Censo Previdenciário para o município de Manaus. Então, o município de Manaus, o custo previdenciário do município é um custo bastante elevado. O Ministério da Previdência Social é a instituição que fiscaliza os recursos que são aplicados pela Previdência Municipal. E o nosso papel é manter a Previdência Municipal com equilíbrio atuarial. Então, deixa eu explicar um pouquinho o que é o equilíbrio atuarial. O equilíbrio atuarial é o nosso atuário, uma empresa contratada, ele pega a base de dados de servidor por servidor do município, projeta para 75 anos, projeta de acordo com a expectativa de vida da população, ele faz essa projeção de servidor por servidor, ele traz esses valores a valor presente e abate dos investimentos do município de Manaus. Então, esse resultado, esse indicador tem que ser um resultado positivo. Se for um resultado negativo, o município de Manaus tem que equalizar, tem que solucionar. Não pode ter um resultado atuarial negativo. Se não, o município perde o certificado de regularidade previdenciária. E sem o certificado de regularidade previdenciária, o município deixa de receber as transferências voluntárias. Então, ele não pode receber, por exemplo, os convênios que o governo federal repassa ao município de Manaus. Então, é uma ação importante. Então, para fazer esse censo previdenciário de forma correta, com a base de dados correta, a gente está fazendo o recenseamento, o censo previdenciário de todos os servidores do município que vão participar, a partir de hoje já podem fazer o agendamento do censo para estarem atualizando a base cadastral. Se essa base cadastral não estiver atualizada, o nosso atuário, ele trabalha com premissas que são conservadoras. Então, não reflete a realidade do nosso custo previdenciário. Então, com esse censo de forma, com a base de dados atual, esse censo para atualizar a base de dados, então, o nosso atuário vai trabalhar com dados reais e a gente pode, sim, a partir de 2016, com essa ação do censo e com outras ações que a Manaus Previdência está implementando também, a Prefeitura pode reduzir bastante o custo de manutenção da Previdência Municipal. Como que vai funcionar esse processo de recenseamento? Os servidores vão ter postos exclusivos dentro das unidades da Prefeitura? Com o pessoal que vem do interior, que está aqui no interior, que a gente fala aqui na área rural da capital amazonense, a gente sabe que essa área rural também é muito extensa. Como é que esse servidor tem que se comportar para participar desse recenseamento? Bem, a partir de hoje, 11 de janeiro, o nosso site já está disponível para que o servidor faça o seu agendamento. Então, ele vai agendar o dia e o local, como você falou, um dos nossos postos que estão disponíveis para ele fazer o seu censo, o seu recenseamento. Então, vai ter a lista de documentos, ele tem que levar ali os documentos originais, que serão todos escaneados e devolvidos ao servidor. E ele vai lá, escolhe o dia, melhor hora o dia e escolhe o posto. Vai ter um posto na Manoas Previdência, os postos são volantes e para ele poder nos auxiliar a melhorar a nossa base de dados dos servidores. Todos os servidores estão sendo convocados nesse momento? Ativa, o pessoal que também... Exatamente. Todos os servidores da ativa, os ativos e inativos, servidores efetivos do município, aqueles que entraram por concurso público. Perfeitamente. Então, eu queria que você reforçasse mais uma vez como é que vai funcionar essa estrutura, porque às vezes o servidor fica, caramba, vai ter um censo, a gente não sabe o que... Primeiro tem o processo de agendamento pela internet, posteriormente é que ele vai se deslocar a um dos postos em alguma secretaria do município para fazer o recenseamento. Exatamente. A partir de hoje, já está disponível no site da Manoas Previdência, www.manausprevidência.manaus.am.gov.br. Já está disponível o link para ele acessar, ele vai entrar no site, clica no link e vai abrir a página, ele já vai fazer um pré-cadastro e o seu agendamento. Então, ele vai ver o dia melhor, o posto mais próximo do seu trabalho, da sua residência, para fazer esse recenseamento, porque é muito importante, eu volto a dizer, muito importante para que Manaus possa ter a redução de custo com a Previdência Municipal. Corrige algumas distorções também que eventualmente possam existir? Sim, corrija algumas distorções, dependentes que podem ser cadastrados, o tempo de contribuição que o servidor já tem no INSS, no regime geral, por exemplo. Enfim, é uma ação importante. Eu queria destacar, por exemplo, Amaral, você pega o estado do Rio Grande do Sul, o estado do Rio Grande do Sul tem um problema fiscal seríssimo, muito causado pela Previdência. Então, no Rio Grande do Sul, os salários são parcelados de três vezes, o estado de Sergipe agora está parcelando o 13º salário de seis vezes. Então, muitos desses problemas são causados pela Previdência. Então, Manaus ainda não está nesse estágio desses outros entes da federação, mas a gente tem que tomar essas ações que são importantes para a gente manter o custo... Uma medida de prevenção mesmo, né? Exatamente, para a gente prevenir e que não aumente o custo previdencial de Manaus, para trabalhar com premissas reais e a gente poder fazer um calculatorial mais próximo da realidade. Marcelo Magaldi, presidente do Manaus Previo, obrigado pela participação aqui no programa. Conte com a gente para divulgar sempre que necessário ações como essa. Eu que agradeço o espaço. Obrigado, Amaral. Obrigado a todos. Bom dia. Tenha um ótimo dia. Márcia Lasmar é com você. Deixa comigo, Amaral. São 11 horas e 31 minutos. Você que está aí do outro lado. A gente diz, olha para você, é o seguinte. Quando a gente fala que é para tomar cuidado no trânsito, para tomar cuidado aí com o que acontece aí nas nossas rodovias, não é brincadeira, não. Ainda hoje, no programa da comunidade, a gente vai trazer o grave acidente que aconteceu na Avenida Manuel Urbano, que liga Manacapuru. Olha só o estado do veículo. Um grave acidente que acabou com duas pessoas mortas. Isso tudo porque houve um desvio, uma falta de atenção e um carro acabou colidindo um de frente com o outro por causa de um buraco. Falta de atenção, culpa também na rodovia, mas falta de... Essas e outras informações a gente vai trazer hoje aqui para você que está acompanhando o programa da comunidade. Amaral. Esse é um alerta antigo. A rodovia Manuel Urbano, uma rodovia que não tem acostamento, pelo menos no perímetro, onde ela ainda não foi duplicada. Uma situação bastante séria. Nós estamos falando de mais um acidente que traz vítimas fatais, que acabou com uma família. Esse casal vinha no sentido Manacapuru, Manaus, acabou batendo de frente o carro em que eles estavam com outro veículo, no momento em que se tentava desviar de um buraco. E essa é uma conduta, infelizmente, que se repete ao longo da rodovia AM070 a Manuel Urbano. É buraco para todo lado. Motorista acaba tentando desviar de um buraco, cai em outro. Quando cai em outro buraco, é bom. O problema é quando bate de frente, como aconteceu aqui, e duas vidas se perderam, outras quatro pessoas ficaram feridas em um grave acidente no quilômetro 38 da Manuel Urbano. Está aqui o vilão. É o buraco. É a buraqueira. Tem que ter manutenção. Isso é algo muito importante ao longo da Manuel Urbano. Ah, mas a gente não vai dar manutenção, porque estamos duplicando a rodovia. Tem que ter manutenção. Abrir o buraco, leva a equipe, tapa buracos e faz o serviço de manutenção. Isso fica a cargo da Secretaria de Infraestrutura do Estado. Realiza manutenção. Porque é uma rodovia que tem um fluxo intenso de veículos. Nos últimos quatro anos, praticamente, triplicou a quantidade de carros que rumam a Manacapuru, Novairão e Iranduba. Isso traz um estresse para o sistema viário, que não era compatível com essa quantidade de carros. E, infelizmente, esse tipo de cena está, cada dia, se repetindo mais. Infelizmente, com vítimas fatais ao longo da 070, como a gente mostra ainda nesta edição do Agora. São 11 horas e 33 minutos. A gente vai trazer agora informações sobre um alerta. Nesse período de chuvas, é comum nós termos aqui ocorrências relativas às áreas de risco. E na zona leste de Manaus, principalmente no Mauazinho, é onde está localizada a maior quantidade de áreas de risco na capital amazonense. Por isso, a Defesa Civil faz um mapeamento, um levantamento dessas áreas, que oferecem algum tipo de risco a moradias. E é sobre isso que fala com a gente agora o repórter comunidade Fred Rocha. Bom dia para você, Fred. 11 e 34. Muito bom dia, Marial. Bom dia a todos que acompanham o programa Agora. Pois é, nós viemos aqui no bairro Mauazinho, na zona leste da capital, onde você observa que nós estamos numa área de difícil acesso. O Mauazinho, na verdade, é conhecido por ter essas áreas. E a Defesa Civil tem feito um levantamento e também um monitoramento das famílias que vivem em áreas de risco, principalmente por conta da época da chuva e que há os deslizamentos. E justamente para evitar desastres, a Defesa Civil tem feito esse levantamento. São mais de 100 mil pessoas aqui na capital que vivem nessas áreas e por isso é preciso ter aí esse acompanhamento. Portanto, nós estamos aqui no Mauazinho, onde você observa uma lixeira viciada. E é justamente uma das preocupações, porque com a chuva esse lixo acaba ficando pesado. E aí o que pode intensificar o risco desse barranco vir abaixo. Há pouco tempo, Amaral Augusto, nós estivemos aqui no Mauazinho, inclusive vou pedir para o repórter cinematográfico Flanque Moura, mostrar, olha só, aquela área ali em cima onde você observa, onde tem aquela pessoa passando aí, talvez você esteja vendo, nós fomos nesta área porque também cedeu por conta de uma erosão já de muitos anos. Segundo a Defesa Civil, já estava até interditada, mas algumas pessoas continuam passando. É justamente esse tipo de terreno que gera uma preocupação e que, por isso, é preciso que haja esse monitoramento que nós vamos saber como que ele está sendo feito agora, com o representante aqui da Defesa Civil que está conosco, o Cláudio Belém, diretor operacional da Defesa Civil. Cláudio, como é que vocês estão fazendo esse monitoramento para evitar que desastres aconteçam nessas áreas, que a gente observa a iminência muito grande de acontecer algo? A Defesa Civil, desde novembro de 2015, no início do período de chuva, ele já começa a fazer o monitoramento dessas áreas. É logicamente que a Defesa Civil necessita de uma previsão meteorológica do CIPAM para que, com esses dados, a gente possa fazer o ajustamento do nosso plano de contingência. E nessas áreas de risco, a gente tem os NUPDECs, que são o núcleo de Defesa Civil nas comunidades, e sempre próximo a gente coloca um pluviômetro para a gente poder monitorar a quantidade de chuva que cai nessas áreas. E, em cima desses dados, a gente possa orientar a comunidade dessa área. Vocês fazem uma classificação das áreas de risco, que apresentam baixa e alta risco. Essa área aqui é de quê? Na realidade, essa área aqui é de risco alto. Então, por isso que a gente todo ano monitora essa área. E, junto com a comunidade e os pluviômetros, a gente fica monitorando constantemente a quantidade de chuva que cai nessas áreas. A preocupação de vocês é principalmente as pessoas que moram nessas partes de barranco, mas também à beira de garapés, justamente para evitar os desabamentos e deslizamentos, é isso? É, exatamente. No período chuvoso, a gente tem a preocupação das áreas alagadas, as ocorrências de desabamento e de deslizamento. No ano de 2015, nós tivemos, nas áreas alagadas, 220 ocorrências, desabamento 115 e deslizamento 150 deslizamentos. Entendi. O sistema de proteção da Amazônia, o Cipan, já divulgou que as chuvas esperadas para janeiro, fevereiro e março estão até abaixo da média. Isso, de certa forma, é uma boa notícia, né? É uma boa notícia, mas a Defesa Civil, ela continua fazendo monitoramento. É logicamente que, nos anos anteriores, nesse período, o solo já está mais úmido e aí o risco é maior. Porém, ainda vamos ter aí três meses de chuva e o papel da Defesa Civil é monitorar e, junto com a comunidade e os pluviômetros, com os dados pluviômetros, a gente poder fazer orientação a essa comunidade. Agora, a gente observa que esta área aqui, que já foi dito várias vezes, é uma área de risco muito alto, tem também o agravante, a questão das lixeiras viciadas, né? As lixeiras em que as pessoas vão jogando lixo, se acumulando, porque, às vezes, levar o lixo até uma parte onde o caminhão, o coletor passa, é difícil e as pessoas acabam fazendo o mais fácil, no entanto, o errado. Isso até deixa a área mais perigosa. Afirmativo. E, nesses monitoramentos que a gente faz, a gente faz a conscientização da população que mora no entorno. Normalmente, a gente pede o auxílio da Secretaria Ambiental e da Secretaria de Limpeza Pública para fazer a conscientização dessa comunidade. Entendi. Daqui a pouquinho, Amar Augusto, nós vamos voltar, que nós vamos mostrar o pluviômetro, né? Que é por onde a Defesa Civil, junto com esse trabalho com o CIPAM, até tem feito o monitoramento das chuvas para saber quais são as próximas ações. E também esse trabalho que foi dito também pelo representante aqui da Defesa Civil, em que os próprios comunitários, eles foram treinados ali, eles são monitores da Defesa Civil nesses locais para estar entrando em contato com a Defesa Civil, tendo essa linha direta, informando os acontecimentos ali na área relacionados às chuvas. Daqui a pouco, nós vamos voltar e aí a gente vai explicar um pouco mais sobre isso. Eu volto com você ao estúdio. Obrigado, Fred, pelas informações. Daqui a pouco a gente volta a falar dessa área. Conheço particularmente todo esse local aqui, onde está localizada também uma lixeira viciada, uma enorme quantidade de entulho, de lixo de toda qualidade, que infelizmente prejudica muito a população. A gente está trazendo essas imagens, mas daqui a pouco a gente vai comentar mais profundamente sobre esse assunto. Com elas, a gente vai para um rápido intervalo, agradecendo a sua audiência na Zona Leste de Manaus, 11h40. Obrigado, até já! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho